A eleição para conselheiros tutelares do município do Rio está mantida para o dia 6 de dezembro. A informação foi passada pela presidente da comissão eleitoral do processo durante a audiência pública da comissão da criança, do adolescente e do idoso da Alerj. A eleição para os conselheiros tutelares do município do Rio estava marcada para o dia 4 de outubro, mas após problemas técnicos relacionados à infraestrutura de transmissão de dados, foi cancelada. 6 de dezembro foi a data escolhida para a nova eleição, mas a falta de informações sobre os postos de votação que vão ser disponibilizados deixaram os candidatos preocupados com a possível não realização do processo eleitoral este ano. A presidente da comissão eleitoral garantiu que a eleição está mantida e que as informações vão ser publicadas no diário oficial do município nesta terça-feira. A gente está trabalhando intensamente, a gente está fazendo o nosso trabalho com questão das escolas, zonas, sessões, contato com a polícia militar, guarda municipal, elaborando todo o esquema para apuração, que para mim é mais difícil ainda, mas será descentralizada, acontecerá em três locais, no centro, nessa região, no subúrbio, na zona oeste, para facilitar a apuração. E estamos trabalhando muito, vão ter os termos de referência para licitação. A presidente da comissão da criança, do adolescente e do idoso, deputada Tiaju, disse que vai se reunir com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e com o vice-prefeito do Rio e secretário municipal de Desenvolvimento Social, Adilson Pires, para esclarecer outras dúvidas com relação ao processo de votação para conselheiros tutelares. A eleição vai acontecer dia 6 de dezembro, ainda se tem muitas dúvidas com relação zonas, sessões, as escolas onde vão ocorrer, porque não houve publicação. A senhora Nazaré se comprometeu aqui em estar passando todas essas informações das zonas e sessões. hoje ainda, para que amanhã seja publicado o Diário Oficial. E segunda-feira nós teremos uma reunião com o CMDCA e provavelmente com o secretário Adilson Pires. A gente está vendo a possibilidade da agenda dele, se ele não puder estar presente. Com certeza enviará um representante para que a gente possa avançar, porque só faltam duas semanas para que esse pleito aconteça. E é preciso que aconteça de forma transparente, de forma humanitária, de forma a respeitar tanto o eleitor como também a sociedade.